Boa tarde, que é algo que é absolutamente incrível, no vosso momento e nos preferido. Pessoal, uma salva de palmas para os DJs que chegaram aqui antes, DJ, Rui e DJ, DJ, Rui e DJ Cirilo. Estiveram muito bem, pessoal, gosto muito de estar aqui, em Portave. Sou fã aqui da Nossa Senhora de Portave. Eu estou aqui a ver os DJs, os DJs tiveram a passar muito boa música, mas os DJs esqueceram-se de ser uma música essencial. Esqueceram-se de ser uma música essencial a esta hora, sabe sempre bem ouvir e que faz falta de um sol. Estiveram-se de ser uma música essencial. Estiveram-se de ser uma música essencial.